Música Música Eu faço minhas caçadas Minhas mãos que eu sou E se não dá de cartucho Para não adentir a cor E se não dá de cartucho Para fazer com o robot Só me alegrar Quando eu via lá Para que ele está no sol E se não dá de cartucho E se não dá de cartucho Não dá de cartucho Se não dá de cartucho E 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 se não dá de cartucho Quando eu sei que um lado existe E aqui outro cantar E vai meu coração Dá um balanço E cabelo tão me guarda E os brilhos saem E vem falar de mim só E como se não dá de cartucho Ai meu coração A Besides E aí, papai, papai! E aí, 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 papai! E aí... E aí, Beatles... E aí, papai! E aí, papai! E aí, papai! de milha para jogar mas o leite como é só levar um ponto o leite quadrinho a não era senhora que levava no jipe no jipe e a senhora não fazia doce com aquele leite não nunca fez não madrinha fazia fazer queijo né tá certo queijo queijo branco aqui queijo branco é que e que mais que só ia hoje aqui nesse lugar que a senhora está morando aqui eu trabalho na roça aqui na roça agora na rua e depois eu derramo na missa agora eu que eu arrumei com a sua não pode mais a senhora faz costura agora eu vejo os meninos que arrumam a casa e eu levanto e faço um mocinho para ele faço pôr na casa mas o serviço pesado é esse que faz ele que faz é quando não é coitado pode vir ajudar aí o marido que faz tá certo a marido é a filha dela tá certo daí ela vem duas vezes por semana arrumar a casa mas e a senhora tá fazendo alguma dieta especial por causa do é que eu derramo na cabeça né e tem hora que eu olho assim eu não sei que não sonho tudo o céu cai tá certo então tá eu acho que ela tá fazendo alguma coisa lá que eu quero que ela tá fazendo temperando o frango é o frango vai temperar com licença dona georgina vamos ver ela temperar o frango e aí e aí Caipira ou é de grande? Caipira. Opa, é caipira? É. Eu enrolhei rápido e nem levou a ver. É, mas estamos tudo ali cedo. Ah, mas aí é bom. Isso aí vai fazer o que? O copadão? O macarrão. Ah, o macarrão. E aquela mandioca que tá cortada ali, o que é? Vai fazer o que? Com o pato. Ah, com o pato. O pato tá aí. Deixa eu ver. Dá pra você abrir um pouquinho pra nós ver. Ah, já tá fazendo. Aquilo é o que sobrou então. É. O pato tá embaixo ou não? É só mandioca. Não, o pato tá cozinhando lá. Ah, o pato tá no outro fogão. Aqui é o porco. Aqui é o corinho, né? É o resme. Isso. Legal. Você que é a chefe de cozinha ou não? Eu sou a nora dela. Você é a nora? Eu quero dar pro meu filho. Eu que ajudo ela aqui também. Ela tava falando que ela não tá podendo, né? É. Legal. Como é que é o seu nome? Rosa. Rosa. Ali é o pato, né? É, o pato tá aqui na pressão e aqui. Ah, o pato tá na pressão. Que carne que é essa aí, Rosa? De porco também. É de porco? Esse vai ser ensopado com arroz, não? É. Que certo. O pato tem aqui na pressão porque é mais duro, né? É mais velho. Ah, é mais velho. Então tá bom. Aí depois que é mais jovem. Tá certo. Tá bom. Tá bom. É. 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 Não tem a minha vida só no jogo de azar. E mete lá numa briga no diabo lá, do bar. Usa a faca na barriga do mais gordo do lugar. É! É! E eu tenho aqui no lugar E eu tenho aqui no lugar Que você tá te mostrando Se quiser chegar aqui Tem que me desfabrir o meu sobe É! É só frente não! É só frente! E vamos ver o que que dá E pra ter muito a raqueira Vamos ver o que que dá E eu pego no escurecer Vou ter um dia pra ardear Vamos embora No batismo a serenar Eu piso na folha seca Folha verde vai no ar Tô lhe falando Folha seca vai no ar Eu mergulho, vou no fundo E saio seco sem molhar E aí Ficando que ser semante O do Gama Netum Se virim nos editar Batei Parma, Silicrino Só pra ter Vardemar Quem chega a ir aqui E tem que me desfabrir Vai na linha! Vai no colher Você também tá cantando Deixa eu pedir de ser Pra poder eu acampar Eu chegar no lugar Eu faço cana no dia Quando eu pego o meu colher Eu vou apagar todos os dias Eu tô dizendo Eu tô dizendo Eu tô dizendo Eu vou na linha do ar Eu tô dizendo Eu tô dizendo Eu vou na linha do ar Um fio do meu bigode Eu nunca vou divulgar Se você não acredita Eu vou lá pra nós marrar Isso é mentira Vai bater papo pra lá Tô falando isso é mentira Tô bater papo pra lá Puxa o bigode Me diga onde ele tá O colega companheiro Então vai lá pra buscar Ah, não bonito Eu também quero falar E você eu não atento Eu não quero te afetar E você não belisca Eu não quero te beliscar Paca da garretia Cacão do que corre paga Não pode correr com cria A ontario na terra Coelho vem gelacrê E além da carreira É o amigo que pedia Vamos embora Na linha da carretia Já cantei até no inferno Convite que eu recebia Bati na porta Gritando Perguntaram quem batia Eu falei Aqui é o Ricardo Pra cantar na carretia E agora Fico assustado Fui crédito Ave Maria Agora meu colega Da linha da carretia E eu já fui lá do céu Visitar Santa Luzia Santa Antoia Perguntou Do mundo como é que ia Eu fui a refudir O mundo tá na reveria Casar no primo com primo Sobrei o casar com tia Só que parda pra casar É o corre com a tia Vamos embora Vamos embora Na linha da carretia Eu passei no cemitério Circulando o meio-dia Os mortos se levantaram Cada tumba de gemia Tavam preparando o almoço Perguntaram o seu filho Eu fui e fui lá pro Paris Pra rezar uma ave Maria Mas quando nós rezávamos Mas as almas apareciam Vamos embora E lá na risada das caretas Que elas faziam Eu falei da minha terra Que eu passei lá na Turquia Eu falei da minha terra Que eu passei lá na Turquia Sai de casa meia-noite Cheguei lá no meio-dia E agora me limita Diz que troco é valente Eu já fui lá na Turquia Pois o bicho no currá Coisa que ninguém fazia Pois eu deixou na Maria E saiu na marcharia Vamos embora Na linha da carretia No dia de aparecida Nós fazemos romaria E selamos os cavalos E saímos na marcharia Chegando minha parecida Com uma fleca irradia É doa o meu saboteiro É doa o meu irmão É doa o meu irmão É doa o meu irmão É doa o meu asqueiro É doa o seu dia Até do rin, vai ver Na terra Agora do rin Minha bote roler, né? É fácil. Faz espaço para o preto. Faz espaço para o preto para nós. Está pronto? Está pronto. Pode gravar. Ele é bravo também, sabe? Bravo. Tem ele bravo? Tem. Sabe por que fica bravo? Por quê? Por causa que o gavião vem e ele fala assim. Ah. Ele fica assim. Ele é um meia, sabe? Ele é um meia para espantar os outros. Certo. Para mostrar o gavião assim. É. Não vai fácil. É. Qualquer coisa faz. É. Cavalo. Cavalo? É. Vai. Ele tem do que na terra também, sabe? Sim, faz. É a terra. Ele tem do rio também, né? Vai. Ele tem o pichar também. O pichar, velho. É. Se você é bravo, ele faz assim. E agora? Azambu. Você viu? Nhambu. Azambu, é. Está certo. Você não viu a música? Ouvi, vi, vi. Gravei na música. Ah, sabe. Já pegou tudo. Gravei. Tem mais algum que você sabe, não? Hã? Tem mais algum, não? Ah, tem Sabiá também, né? Sabiá, Sabiá. Sabiá do como, né? O negócio é esse aqui, né? A Sabiá do como, negócio é esse aqui? Sim. É. Tem mais algum, Cabo? Hã? É só esse? Tem mais. Ah, tem, mas eu esqueço, cara. Você esquece, né? Então, na brincadeira eu esqueço. Jacu, Jacu. Você sabe imitar Jacu? Eu sei de boca. De boca. Pode ser? Pode? Ai, 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 ai. Não, mas eu... Não, mas eu... Não, mas eu... Não, mas eu... Eu não peguei. Eu subi meio. É. Eu vou assim, ó. Já matei muito, sabe? Não cheguei agora. Eu matei muito, sabe? É. Eu vou assim. Eu vou aí. Ah, ah, ah. Daqui a pouco a fêmea vai... E começar. Ah, 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 ah. Ah, 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 ah. Ah, 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 ah. O cara chega com as brigadinhas e pau, né? O que é? É. E burro, sabe? Imi tá burro, não? Hum? Burro. Sim, tudo bem. Ah, ah, ah. Isso aí. Eu sei, é bom. E galo, galo? 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 Ah, mas fala... Galo? É. Ah, tu vai... Galo... É, meio de fila, galo... Ah, tem vários galos que estão acontecendo... Tem o grusel, é o grusel? Grusel? É, grusel, bata assim... Esse aí tá bom! É, então, bata... Tá ótimo esse aí, legal! É que... Tá bom, Divi, não é isso aí? Aparece em casa agora, né? Aparece, aí a gente faz mais lá... Não, você vê, na conversa... Tem fogo ali, tem muito... Legal, cuidado que tem... Isso aí... Deixa eu pegar no seu... Um braço aí, seu favor... Pera aí...